A partir de agora, final do Aberto de São Paulo 2010, partida de duplas, e vamos às fichas dos jogadores finalistas. O seu parceiro, também polonês, Matheus Kowalczyk, 22 anos, ranking de admissão de dupla 138, que é o seu melhor ranking pessoal, em 7 de dezembro de 2009, premiação na carreira, pouco mais de 37 mil dólares. Para chegar à decisão, Bednarek e Kowalczyk venceram a Juan Pablo Brezic e Sebastián Dekut, ambos argentinos, por 7,5 e 7,6, e a Franco Ferreiro e Ricardo Melo, ambos brasileiros, por 6,7, 7,6 e 7,5, nas quartas de final. Além de terem vencido, na fase semifinal, aos irmãos Sanchai e Sonshat Hadfatana, tailandeses, que eram a dupla cabeça-chave nº 1, 7,6, 6,7 e 7,5. Os adversários dos poloneses são os argentinos Brian Dabu e Sebastián Prieto. Brian Dabu, 25 anos, nascido e residente em Buenos Aires, 1,70m de altura 70kg, profissional desde 2001, ranking de admissão de duplas 89, melhor ranking de duplas 87, em 12 de outubro de 2009, premiação do Dabu, vai se aproximando de 500 mil dólares na carreira. Seu parceiro, Sebastián Prieto, 34 anos, nascido e residente em Buenos Aires, 1,80m de altura 75kg, profissional desde 1996, ranking de admissão de duplas 90, melhor ranking de duplas 22, em julho de 2006, premiação na carreira, um pouco mais de 1,2 milhão de dólares. Para chegar à decisão, Dabu e Prieto venceram Diego Cristin e Eduardo Schoenck, também argentinos, por 7,6, 4,6 e 10 a 8 na primeira rodada. Eles eliminaram os brasileiros Rogério Dutra Silva e Júlio Silva, convidados por 4,6, 6,3 e 10,3 nas quartas de final. E na semifinal, eles venceram a Jonathan Murray e Jamie Murray, este segundo, irmão de Andy Murray, ambos britânicos, dupla 3 do torneio 6,4, 2,6 e 10,7. E esta é a chave de duplas da competição. Já já, portanto, a final entre Pednarek e Kovaltic contra Dabu e Prieto, que vocês vão acompanhar de forma exclusiva aqui pela TV8. Vamos retornar, portanto, ao estádio. O bola que é? O bom do grau. Estamos de volta aqui no Parque Vila-Lobos, no estádio. Agora estamos de forma exclusiva por aqui para apresentar o final de duplas do Aperto de São Paulo 2010. Entre os poloneses Thomas Bednarek e Matheus Kovaltic, aqui na parte próxima do vídeo. Que irão enfrentar os argentinos Brian Dabu e Sebastián Prieto, dupla cabeça de chave número 2, e que foi responsável pela eliminação dos ingleses Jonathan Murray e Jamie Murray, os irmãos de Andy Murray, por 2,7 a 1. Bednarek e Kovaltic eliminaram Franco Ferreira e Ricardo Melo na segunda rodada. Franco Ferreira e Ricardo Melo que foram campeões da Copa Petrobras da etapa São Paulo em 2009. Dentro de mais dois, três minutos estaremos com a partida no seu início. Lembrando que o Brian Dabu é o mais baixinho, é o mais baixinho menor. Não deu certo, pegou de volta aí. Não deu? Pegou a bola de volta? Pegou. O troquinho não podia ter jogado para mim? Parabéns. Perdi a bolinha, moço. Você vendeu para quem agora? É muito cheio de gente lá, cara. Cuidado, quem põe bola atrás. Tá aqui, mano. É, exatamente. Tá aqui, mano. Ele assinou, né? Assinou? Parabéns. Meus para-choques. Muito bem. Isso aqui, agora, vocês não têm ideia do que vai ser feito. Troféu. Não, não é a prova. Enfim, olha lá. Isso aqui vai ser rifado. Rifado, né? Fido para o lar do Brasil do Caminho do Céu. Ali na Gamealinha. Ah, então você vai tentar vender essa bola? É, mesmo. É, então você vai tentar... Tentar não. Uma cotação. Vai ser feito isso. Ah, é? Vai. Tento isso, ok? Só que para você fazer qualquer coisa, lá você tem que fazer um estatuto. Muito bem. Então, para a identificação de todos, Brian Dabu é o mais baixinho lá no fundo e o outro é o Sebastião Preto, óbvio. Agora, do Zé... O Sebastião Preto, exato. Do... Nivaldo Preto, é isso aí. Não, primo do Schwank, que é irmão... Irmão do... Que germacore, é? Do Ferreiro. Do Franco... Ah, os cabelos são iguais, é verdade, me esqueci. Desculpa a minha audiência. Ah, que isso, meu caro nobre ajudante, meu caro Watson. Sei que você ficou. Não tinha sentido, aí... Não, eu só estava sentindo um pouco de calor, só. Mais nada, tranquilo. Queira desculpa. Devido ao forte calor reinante, meu... Exatamente. Mas eu... É, né? Espero que o senhor perdoe a minha falha. Fazer o quê, né? Não. Não tornerá a acontecer, chefe. Sim. Se o senhor espirrar... Saúde. Saúde. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, já já saberemos quem são Covaltic e Bedinalek. A família já está bom de tamanho, porque puta, está sobrando mesmo. Quem tá com grana aí pra... Você tá vendo grana na mão de alguém aí? O pessoal continua jogando com essas raquetes feias, né? Ionex lá, né? Ionex, sim, sim. Feia, mas serve pra jogar. Aí a apresentação de Tomas Bedinarek e Mateusz Kowalczyk, polonês. E os argentinos Brian Dabu e Sebastián Prieto. À esquerda da cadeira do juizinho, que é o alvo hoje, Jaime Chávez. Meu caro de exote, beleza? Muito cedo, hein? Tá jogando hoje, hein? Deixa eu assistir. Só pra ver, né? Uia! Sobremesa, só pra ver. Brincadeira, hein? Não sei. Isso aqui... Sensacional, o Crovis. Obrigado. Graças. Não vou recusar. Muitas graças, Jaime. Troca, aceita uma bolacha? Fazer o quê, né? Um biscoito. Quer um biscoito? Fazer que nem o Brasil, né? Troca petróleo. Vamos lá, vamos ao biscoito. Cano, cano de açúcar. Alcahol, né? É, alcahol. Não, a gente tá aqui em cima, né? Aí veio, veio... Repetindo o juiz de cadeira da partida, Jaime Chávez do México, amigo do Sr. Crovis. Já já saberemos quem vai servir, eu não prestei atenção nesta informação. Mas alguém ganhou o sorteio e decidiu por servir. Muito corajoso. Estaremos aqui na quadra central pra mostrar essa final de duplas. Pelo jeito é o Brian Daboo. É o Brian Daboo que vai servir aí o primeiro game. Portanto, pelo menos no primeiro game, não vou saber quem é o Bedinarek e quem é o Kovaltik. Mesmo assim, cara corajoso. Pura astrologia, o da direita é o Bedinarek e o da esquerda é o Kovaltik. Se eu errar, depois eu corrijo, o que seja. Segundo serviço começou a partida final de duplas. Depois o Bedinarek gravou um off, na casa dele. É. Uma correção. Exatamente, uma errada. Entrou logo o Brian Daboo. Bola fora de Bedinarek, 15 a 0. Como já informou o juiz Jaime Chávez, os dois primeiros sets não tem vantagem no 40 iguais. E em havendo o terceiro set, super tie-break de 10 pontos. Onde a dupla que vencer o super tie-break, vence com diferença de 2 pontos no mínimo. Belo voleio de Prieto. E o erro forçado do Bedinarek, 30 a 0. Uma dupla argentina na final de duplas e um argentina na final de simples. Também Eduardo Schoen, que vai jogar contra Ricardo Mello do Brasil. Campeão de 2009. Vai tentar repetir a façanha. Tá jogando muito Ricardo Mello. Vai ser uma bela partida neste domingo dia 10. Belíssimo o saque do Daboo. E aí? O leio fácil de Sebastián Prieto. Que segundo o Márcio Ferreira, o nosso comentarista. Que é o primo. Primo. Primo de sua. Que é o irmão de Ferreira. Aliás, o irmão mais velho. É o primo mais velho. Tchau, tchau. Tchau.